E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente E o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente Onde eu não tô com uma câmera, eu não mostro meu rosto, nada do tipo São só áudios Porque eu queria fazer um vídeo parecido com os vídeos que eu postei antigamente Porque esse vídeo remete aos vídeos que eu postei antigamente Esse vídeo, como vocês já viram no vídeo do título, vai ser sobre mim Falando sobre o planeta Spod Que é uma teoria do Spod Que ela é bastante conhecida Mas nesse vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais nela Eu acho que algumas pessoas me pediram pra fazer um vídeo sobre o planeta Spod Mas enfim, a Maxis, ela sempre coloca mistérios nos jogos dela E alguns são solucionados, alguns não chegam a ser tocados Tem isso no The Sims, tem isso no SimCity, tem isso no Spod também E o The Sims é o planeta Spod Mas tá bom, o que é o planeta Spod? De acordo com os rumores, o planeta Spod seria um planeta T3 Com uma espécie que habitaria nele Que seriam os Spodlings, que seriam tipo, fiéis ao Spod E eles não poderiam ser escaneados, mas se você abduzisse um Você poderiam vender ele por 900 mil Spod Grandas Ok, e o planeta também, ele teria montanhas de estrelas, formações de estrelas no planeta E o sistema em que esse planeta ficaria, ele ficaria muito perto de um buraco negro Ok, interessante, mas vamos aos fatos Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a galáxia do Spod não é aleatória em cada jogo A posição e o tipo das estrelas é a mesma O que muda é o nome da estrela e os planetas que tem dentro dela E é a mesma coisa com buracos negros Entretanto, existem duas coisas que são iguais em todos os jogos do Spod O centro da galáxia e o sistema solar Quando você pesquisa sobre eles no Google, aparecem centenas de páginas falando sobre eles Eu mesmo já cheguei neles na minha série antiga de Spore Agora, quando você pesquisa sobre o planeta de Spod As coisas ficam complicadas, porque não tem quase nada falando sobre o planeta de Spod Eu tentei pesquisar e a primeira fonte que eu olhei, que eu consultei Foi a Spore Reiki brasileira Entretanto, lá a página que fala sobre o planeta de Spod Mostra algumas fotos do suposto planeta E quando você pede para o Google tentar achar fotos semelhantes Ele acha outro site que possui essa foto primeiro Um site chamado Spore Modding Spore Modding é um blog bem antigo que foi criado pouco depois de Spore em si A proposta do blog era publicar notícias sobre Spore Curiosidades, teorias e principalmente mods Como o site já diz pelo nome Entretanto, ele parou de ser atualizado em fevereiro de 2011 E desde essa data nada mais é postado lá E nenhum comentário que é postado nas postagens é aceito pela moderação Mas voltando às imagens Existe uma postagem nesse site falando sobre o planeta de Spod Primeiro ele cita uma outra postagem que supostamente falava sobre o planeta de Spod Mas essa postagem não existe mais, por alguma razão Aparentemente nessa postagem estava escrito que muitas pessoas alegaram ter achado o planeta Que ficava bem perto de um buraco negro Mas ele não tinha vida e não se chamava de Spod Agora nessa postagem é falado que um usuário chamado Z-Trix E enviou fotos do suposto planeta Spod Essas fotos são as vezes as fotos da Spod Week brasileira E elas mostram o planeta T3 Chamado Spod Com montanhas do tipo que podem ser criadas pelas ferramentas de moldar terreno É entretanto, uma coisa estranha nisso tudo É que ele não mostra a estrela de onde o planeta fica Então não dá pra ter certeza que é o lugar onde ele era dito de existir Ele coloca a barra de coordenadas Ele está bem perto do planeta natal dele E as pessoas dizem ter encontrado esse planeta do Spod perto dos Groks no centro da galáxia E não só isso Mas existem mods e trapaças que permitem mudar o nome de qualquer planeta e qualquer estrela E deixar todas as ferramentas com recarga de um segundo Assim seria bem fácil falsificar um planeta Spod Bom, voltando a Spod Week Tem outra foto nela que mostra uma estrela ao lado de um buraco negro E mostra as coordenadas dela E tem outra foto que mostra uma visão galáctica Com a localização do planeta Spod, supostamente Entretanto, eu pesquisei essas duas imagens no Google E aparentemente elas não existem em nenhum outro lugar Nelas o jogo está em inglês Então bem provavelmente alguém postou essa imagem em um blog ou fórum em inglês E ela acabou sendo excluída Alguém copiou para o wiki brasileiro de Spod E a imagem foi excluída na sua fonte Mas enfim, eu fui no Spod E procurei o que tinha nessas coordenadas E achei exatamente isso Uma estrela que fica a exatamente um parsec Que é a unidade de distância no Spod De distância de um buraco negro Eu entrei na estrela e não achei nada de especial Tiam três planetas T0 Nenhum se chamava Spod e nenhum tinha montanhas irregulares Eu entrei no buraco negro do outro lado E também não achei nada de especial Bom, depois da wiki brasileira Eu entrei na sua wiki americana E sabe o que eu achei? Absolutamente nada Não existe página na wiki americana de Spod Que fale sobre o planeta Spod E nem a página do Spod cita algum planeta Spod Isso é estranho porque se ele realmente existisse Várias pessoas seriam achadas e reportadas Contudo, ainda tem um lugar que vale a pena dar uma olhada O fórum oficial do Spod Que é basicamente onde esse rumor pode ter começado Eu dei uma olhada e achei umas coisas interessantes lá Eu pensei sobre as primeiras menções sobre o planeta Spod E achei um tópico no fórum Discutindo sobre o que o Steve fala Quando você chega no centro da galáxia Umas pessoas estavam falando Sobre um restaurante Que seria onde o Steve quer que você vai e tal E aí do nada um cara chegou e falou Está no planeta Spod Eu não entendi muito bem o comentário dele Mas ele falou isso no dia 12 de setembro de 2008 Uma semana depois do Spod ser lançado No contexto do tópico Isso não fez muito sentido Mas alguns meses depois No dia 30 de novembro Um outro cara criou um tópico Falando especificamente sobre o rumor do planeta Spod Nesse tópico ele fala sobre o rumor de um planeta Que é habitável por Spodlings E esses Spodlings não podem ser escaneados Segundo eles se você abduzir um Ele pode ser vendido por 900 mil Spod grana Que é o dinheiro do Spod Ao longo do tópico Algumas pessoas vão falando sobre o buraco negro Que fica perto de uma estrela e tal E ninguém disse ter achado o planeta Spod Apesar de terem achado o buraco negro Que fica perto de uma estrela Então Depois de tudo isso O que pode ser concluído é o seguinte Existe de fato Uma estrela Que fica muito perto de um buraco negro O que é estranho Porque geralmente buracos negros no Spod também Não só na vida real Ficam longe de estrelas Mas é só uma estrela normal Não tem nada de mais Não existe planeta Spod Não existe Spodlings Todas as fotos foram falsificadas E se existisse de fato Se existisse de fato algum planeta Spod Alguém já teria achado Eu queria que existisse um planeta Spod Mas infelizmente Não existe Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deu trabalho de fazer o roteiro Fazer as pesquisas Eu tive que cavar muito fundo Nos fóruns e nos sites Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Não se esqueça de dar um like E comentar Falou e tchau 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 Tchau